Queridos amigos, amigas, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos muito bem-vindos. Uma pergunta, alguém tem essa moedinha de 100 reais da âncora em homenagem ao marquês de Tamandaré? Isso, é uma moedinha bem pequenininha, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, moedinha do marquês de Tamandaré, se chamadas foram cunhadas em 1936, 37 e 38, moedinha da âncora, em homenagem à Marinha do Brasil, que é o meirante de Tamandaré, ele é patrono da Marinha do Brasil, está aqui, cédula de um cruzeiro, também foi a primeira cédula de um cruzeiro, estampada a partir de 1944, tem na parte de trás também aqui com o Arsenal, escola naval, aqui a escola naval, fica aqui no Rio de Janeiro, ali, na Baía de Guanabara, a cédula de um cruzeiro aí do almirante Tamandaré, semana passada eu fiz um vídeo dessa cédula e hoje a gente está fazendo da moedinha do Tamandaré. Pessoal, antes de começar aí, mostrar os valores dessas moedinhas do Tamandaré, queria poder contar aí com o like, com o joinha, isso é muito importante para a gente, como se fosse uma carta de referência ou uma recomendação sua do vídeo plataforma, dá essa força aí para a gente, tá? E também compartilha com o máximo pessoas, espalhando essa corrente do bem, vocês podem me seguir também através das playlists, entrou no vídeo, no canal, tem o short, todos os detalhes, tem as playlists, a playlists é o caminho mais fácil de você encontrar um vídeo, você conhecer alguém ou você querer entrar, digamos que você precise ver alguma coisa sobre moedas de prata, eu tenho uma playlist exclusiva só com moedas de prata, para você ficar perdido no canal, ah, moedas X-Reds, moedas de cobre lá do Império também tem uma playlist só disso, Ah, você quer ver sobre moedas americanas, One Center, Half Dollar, Five Dollar, qualquer moeda americana, então tem um vídeo exclusivo, uma playlist exclusiva com 41 vídeos somente de moedas americanas, tá? Moeda da Rainha, moeda do Euro, qualquer moeda de qualquer lugar do mundo, você tem aí também duas playlists com mais de 100 vídeos só dessas moedas, de repente você abre uma playlist dessa e você vai seguindo lá até você encontrar a moeda, digamos, do Marco, da Alemanha, da Peseta, da Espanha, os cultos portugueses, o Yen japonês, o Shekel israelense, né, as Lira italiana, as piastras egípcias, então é um dinheiro aí do mundo todo, tem um dólar canadense, dólar lá da Austrália também, o dólar não é só nos Estados Unidos, tá bom? E as moedas da Rainha Elizabeth também não só existem lá na Inglaterra, vários países do mundo tem a Rainha Elizabeth, inclusive ex-colônia britânica, por exemplo, a África do Sul tem moedas aí da Rainha Elizabeth lá dos anos 40 e 50, quando era a colônia lá da Britânica. E algo também que eu faço especial para vocês, tem uma playlist especial, por exemplo, é playlist baseada em catálogos novos, quando eu recebo um catálogo, chega um catálogo para mim, eu abro uma playlist de vídeos baseada naquele catálogo para vocês terem acesso já com os valores mais próximo da realidade possível, então eu tenho uma playlist do catálogo Vieira, mais de 100 vídeos de moedas, de cédula, é do catálogo Amigo, que é o mais recente, e tem um catálogo de erros também do mestre Edil Gomes, então é o canal Relíquias Históricas, trabalhando para te servir da melhor maneira possível, para você entrar, aprender e sair feliz, certo? A sua felicidade é o nosso compromisso, o seu prazer, o seu bem-estar, o seu aprendizado. O nosso objetivo aqui é deixar você confiante, domínio sobre a sua moeda ou sobre a sua cédula, você saber fazer uma negociação tanto na compra como na venda, de uma forma que tudo esteja no teu controle. Aqui você não aprende só valores, você aprende a identificar as cédulas de moedas mais valiosas e aprende a dominar a arte de comprar e vender. Vamos aqui a moedinha aí da âncora, tem pessoas que são âncoras, já reparou na sua vida? Não deixe âncoras te levar para as profundezas, aqui você tem que ficar navegando na crista da onda. Outro detalhe também, antes de começar o vídeo, é que muita gente pega essa moedinha aqui, entra em contato e acha, professor, quanto que o senhor dá em uma moeda reverso invertido? Eu tenho moeda reverso invertido de 100 reais, 100 réis da âncora, quanto que o senhor paga para uma reverso invertido? Então, olha só, pessoal, essas moedas não são reverso invertido, elas têm que girar assim, na horizontal, elas foram criadas no padrão medalha, tá bom? Então, vamos para o catálogo aqui, para ver os valores dessa moeda. Então, está aqui, série Brasileiros Ilustres, segunda emissão, vou mudar aqui, está a moeda errada. Brasileiros Ilustres, Casa Moeda do Rio de Janeiro, primeiro, liga metálica cupro-níquel, reverso, medalha, bordo liso, está o peso direitinho, busto frontal virante Marquês Tamandaré, fundador da Força Naval Brasileira, tudo esquematizado aqui no reverso. Aqui é a âncora, enlaçada por uma corrente presa ao arganel, e aqui a quantidade de cada uma, de 36,2 milhões e 78, a de 37,7 milhões e 905, a de 38,8 milhões. Então, elas valem, em média, 5 reais, uma em BC10, soberba 35, uma flor de cunho. Em folder ou em cartelinha, está 100 reais. E a de 38, reverso, horizontal. Aí vale uma BC50 reais, uma em BC140, soberba 360, uma flor de cunho aí, 800 reais. Aqui no catálogo Vieira, mais atualizado, ela vai a 7 reais, uma em BC, 25 soberba, 50 uma flor de cunho. Aqui ela não mostra de 38, reverso, horizontal. Lá eu mostrei no catálogo do Rodrigo Maldonado. Então, isso aqui é na versão do Vieira, 20 emissão de 2024. Atualizando aqui para vocês, no mesmo vídeo, está vendo? É o compromisso do canal Relíquias Históricas. E assim, chegamos no final de mais um vídeo. Obrigado a todos aí pela atenção. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado a todos. 1936, 1937 e 1938. Muito obrigado. Obrigado.